No vídeo anterior sobre distorções cognitivas, nós falamos sobre quatro distorções conhecidas como leitura mental, adivinhação do futuro, catastrofização e rotulação. E hoje estarei apresentando a você mais alguns tipos de distorção. Talvez você se identifique com alguns desses pensamentos. Vamos lá? Apenas para relembrar, distorções cognitivas são formas distorcidas de enxergar a realidade. Interpretações que a sua mente faz e que não condizem com aquilo que é real. A primeira distorção que vou citar hoje é a desqualificação dos aspectos positivos, em que a pessoa afirma que as realizações positivas, suas ou alheias, são triviais. Um exemplo de um pensamento que caracteriza essa distorção é A prova estava muito fácil, foi por isso que eu fui bem. Se o aspecto positivo existe, por que desqualificá-lo? Caso você tenha essa distorção, aprenda a aceitar seus aspectos positivos e a valorizá-los, pois eles são reais e merecem a sua atenção. Outro tipo de distorção, parecida com essa anterior, é o filtro negativo. Você foca quase exclusivamente os aspectos negativos e raramente nota os positivos. Exemplo, meu casamento foi um desastre, porque choveu no dia. O fato de ter chovido não significa que você não tem nada de bom para relatar. Mas com essa distorção, você costuma focar em falhas, erros ou aspectos negativos de um acontecimento. Os detalhes desagradáveis ou constrangedores costumam ser tudo o que você lembra de uma situação. Supergeneralização. Nesse tipo de distorção, você percebe um padrão global de aspectos negativos com base em um único incidente. Por exemplo, É importante questionar esse pensamento de supergeneralização a fim de que você considere outras coisas ou episódios da sua vida, ao invés de se focar em apenas um e tirar conclusões negativas sobre isso. Quarta e última distorção de hoje, Pensamento dicotômico. Você vê eventos ou pessoas em termos de tudo ou nada. Por exemplo, Sou rejeitado por todos. Ou, Tudo isso foi uma perda de tempo. Será mesmo que alguém é rejeitado por todos? Ou que isso realmente foi uma perda de tempo? Lembre-se que entre 8 e 80 existem 72 possibilidades. E aí, Se identificou com algumas dessas distorções cognitivas de hoje? Espero que por meio desse vídeo você tenha aprendido como a sua mente funciona e que acima de tudo esteja aberto para mudar esses pensamentos e viver de forma mais leve e saudável. Te espero no próximo vídeo. Até lá! Tchau! 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 Tchau!